As eleições gregas do próximo domingo estão a agitar as águas na Europa. Ultimamente, vários representantes europeus admitem criar melhores condições para o pagamento da dívida grega, um dos principais pontos do programa da coligação da esquerda radical Sirisa, que lidera as sondagens. A Grécia não vai sair do euro, nós não vamos tirar-la da zona euro, garantiu o presidente da Comissão Europeia numa conferência em Paris. O programa económico do Sirisa, batizado o Programa de Salónica, assenta em três pilares. A luta contra a crise humanitária, o relançamento da economia com a estabilização do mercado e a reforma do Estado, com um custo total de 12 mil milhões de euros. O partido Nova Democracia, liderado pelo primeiro-ministro Sessanta António Samaras, com pouca esperança de vitória na reta final, acusou o Sirisa de querer implantar políticas aventureiras que podem acabar com a classe média grega. Mas os analistas consideram que a coligação dos dois partidos do governo, Nova Democracia e PASOC, não têm a simpatia de metade do eleitorado. Os eleitores gregos têm de tomar uma decisão séria, ou votam em nós e optam por manter um programa de reforma económica capaz de tirar o peixe da crise, ou votam no Sirisa e colocam em risco o futuro da Grécia, provocando consequências imprevisíveis. Mas a questão que hoje se coloca, mais do que o resultado da aliança do governo de Santa, é saber se o Sirisa consegue ou não a maioria absoluta de 151 assentos parlamentares. O que o Sirisa precisa no próximo domingo é de conseguir nas urnas os meios para formar um governo forte, com uma maioria parlamentar clara. Um governo capaz de garantir a estabilidade política, que use o mandato popular para lutar por um novo acordo económico com os parceiros europeus. Sem maioria, o Sirisa terá de procurar novos aliados predispostos a fazerem algumas concessões. Parcerias sim, mas com regras e princípios. Todos os candidatos, sejam eles membros do Sirisa ou aliados, estarão sujeitos a um código de condutas aprovado pelo secretariado político. É uma questão que o Sirisa atribui especial importância. Estamos prontos para colaborar com quem ficar à frente. Se a opção for o Sirisa, a nossa condição é que a Grécia nunca se desvie da via europeia. Se for a nova democracia, exigimos que se afaste da outra direita e termine com a política de distribuir pelos seus membros os cargos de responsabilidade na função pública. As sondagens apontam para 21% de indecisos, votos em branco e abstenções. A situação provocou uma campanha um pouco monótona e polarizada. Apesar da situação crítica do país, o facto de esta campanha eleitoral se parecer à de 2012 demonstra que houve poucos progressos políticos. O meu receio é que depois de 25 de janeiro, a grave crise económica que vivemos se transforma em crise política profunda. Estas são as eleições mais importantes da história moderna da Grécia e o resultado pode levar a mudanças fundamentais dos modelos políticos, económicos e sociais do país.